E a Mitsubishi não teve dúvida de que o estado do Rio Grande do Sul, Guaíba e a LGTEC era a empresa que tinha tudo a ver com o que ela acredita, com os principais valores que a partir de agora são nossos. A Mitsubishi Electric inicia a transferência de tecnologia para produzir elevadores de alta velocidade no Rio Grande do Sul. Nós tivemos em Tóquio, numa missão do governo do estado que teve na Mitsubishi Electric, reforçando a posição da LGTEC e a posição do Rio Grande do Sul como um estado adequado para receber o investimento. E nós pudemos ver pelo depoimento de todos os executivos da Mitsubishi que falaram aqui, que eles estão convencidos que fizeram a melhor escolha, seja do ponto de vista da associação com a LGTEC, seja do ponto de vista de escolher o Rio Grande do Sul como um estado para crescer no Brasil. O processo de aquisição da LGTEC em Guaíba foi concluído e apresentado nesta quarta-feira no Palácio Piratini. O investimento é cerca de 80 milhões de reais, mas mais importante são os planos de investimento que eles têm. É um golaço a vinda desse grupo Mitsubishi para o Rio Grande do Sul. Nós já temos condições suficientes para dizer do sucesso da nossa política de desenvolvimento industrial. Dando um exemplo concreto, por exemplo, uma empresa gaúcha, Estara, se expandindo para dentro do estado e para fora do estado. Uma empresa gaúcha associada a Mitsubishi, uma empresa com uma companhia recordante de siluose, maior investimento privado, crescimento industrial no estado, ele está muito mais avançado do que ocorre, inclusive, hoje no Brasil. Isso é bom para todos nós, para todo o povo gaúcha, para o governo, para a oposição e para o futuro dos nossos jovens que precisam de trabalho, emprego e atividade. Legenda Adriana Zanotto